A primeira leitura de hoje aborda a questão da vinda de Jesus Cristo e como os cristãos devem se comportar enquanto aguardam esse momento. Paulo começa alertando a comunidade de Tessalonica para que não se deixem enganar por falsos rumores ou ensinamentos que possam causar medo ou confusão sobre o retorno de Cristo. Ele enfatiza que o dia do Senhor não virá antes que certos eventos aconteçam, como a apostasia, a abandono da fé e a manifestação do homem da iniquidade. Na segunda parte, Paulo lembra aos tessalonicenses que Deus os chamou para a salvação, para que participem da glória de Jesus Cristo. Ele os encoraja a permanecerem firmes e a manterem os ensinamentos que receberam, tanto por palavra quanto por carta. A leitura termina com uma oração para que Cristo e Deus Pai confortem os corações dos fiéis e os confirmem em toda boa obra e palavra, reforçando a importância de perseverar na fé e na prática do bem enquanto aguardam a vinda do Senhor. No Evangelho de hoje Jesus critica os fariseus e mestres da lei por sua hipocrisia e falta de discernimento. Ele destaca que eles se preocupam minuciosamente com detalhes insignificantes da lei, como o pagamento do dízimo de ervas pequenas a hortelã, endro e comim, mas negligenciam aspectos mais importantes, como a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus usa uma metáfora forte ao dizer que eles com um mosquito engolem um camelo, ilustrando como eles se concentram em pequenas coisas, enquanto ignoram as grandes. Ele também acusa os fariseus de serem limpos por fora, mas impuros por dentro, comparando-os a copos e pratos que são limpos externamente, mas por dentro estão cheios de ganância e autoindulgência. A mensagem central desse trecho é que a verdadeira religiosidade não está apenas em seguir rituais e regras externas, mas em viver de acordo com os princípios fundamentais da fé, como a justiça e a misericórdia. Jesus convida a todos a cuidar primeiro da pureza interior, da intenção e do coração, para que, então, a vida exterior também reflita essa integridade.